Eu realmente desejo que você ia parar de correr. Nós temos muito para falar. Eu acho que foi nessa parte aqui que no caso o Chris perde o amigo né, o Peters. Bora lá. Toma. Beleza. Fixa o outro filho da mãe. Fixa. 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 Três senhas separadas? Não consigo entrar sem três cidades. Fixa. É isso, a gente tem que ir atrás das três senhas né? Consiga as senhas Verdade Eu achei que a gente fez um caminho parecido já Beleza Vai de novo Opa Uma já foi hein Beleza Foi a primeira Eita droga Toma Toma Beleza Vai Vai de aí Eita Vai Sai 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 Toma 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 Beleza Mano Eu tava apertando o botão errado Patrão Mano Mano Eu acho que nesse jogo uma das coisas que me dá mais agonia É o barulho desse bicho que se parte aí E cara Essa parte aqui parece que a gente já passou né Pelo menos uma coisa parecida com essa aqui na outra campanha De pegar três senhas Mas eu não lembro tão bem velho Como não sou muito bom de memória e já faz um tempinho que a gente jogou Tá aí no canal né Mas Tá com alguns meses já que eu joguei Então eu não lembro velho Beleza A granada que eu não tô nem lembrado mais como é que usa a granada Eu usei mais na campanha com o Leon eu acho Mas nas demais eu não usei velho Ou usei com o Jake não lembro Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tem nada Bora Deixa eu ver se essa porta abre Tá Então a gente vai sair por essa porta na verdade Provavelmente né Coitado velho Esse carro Eita droga Oi Sai bicho Beleza Tem outro mano Vamos ver como você tem o meu barulho Não Não velho Opa Pegou hein Pegou o bicho velho E agora Matou ele Parou 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 Beleza mano Pensei que a gente tinha perdido Peraí 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 Volta Volta Toma 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 Beleza mano Bora 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 Matamos Peraí Cara esse bicho aqui é muito irritante Azoado que ele fica fazendo velho Peraí 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 Opa Tchau Não é aqui É Não é aqui mano Perdi tempo Aqui foi onde eles saíram né Opa A chave tá ali velho Beleza Aqui ó Não Aqui foi onde a gente acabou de vir velho Sério de novo Eita Mano de novo velho Beleza Beleza 21 metros Vai de novo velho Para com isso velho Vai de novo velho Para com isso velho Vai Sobe 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 Não tá parando mais não A gente vê essas paradas velho Peraí Eu acho que é por aqui por dentro mano 3 Ah beleza Segunda aqui mano Acho que a gente tinha pegado Beleza Beleza Finalmente pegou Assim assim né Eita droga Sai 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 Só sai daqui velho Beleza 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 Sai 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 Manda o seu peraí Beleza Ah a última mano Peraí Sai 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 daí Eita Peraí peraí mano Pegamos as três já né Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo sair por aqui Beleza Duas senhas Só falta uma agora Mas esse bicho não para de perseguir a gente velho Toma 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 Beleza Peraí Eita droga Ai misera Sai desgraça Toma 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 Meu amigo vai para com isso jogo Beleza 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 Galera Só está indicando aqui Beleza 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 2 segundos para nós mesmos aqui? Você pode sentir isso se espalhar através do seu corpo? Estou apenas dando exatamente o que você me deu, Simmons. Ah, está a minha esposa malha. Em primeiro lugar, você vai ter medo. Mas não se preocupe. Você está apenas se tornando o monstro que você sempre era. Você e todos outros no planeta. Você e sua família podem ter formado o mundo para o que é hoje. Mas, começando amanhã... Tudo vai mudar. O que é que parece que você está fazendo? O que é que eu tenho que encontrar esse doppelganger de mim? Ele vai desligar. Ele vai desligar. Ele vai desligar. Ele vai desligar. Não tem tempo para explicar agora. É, a gente não tem nem como explicar pra ele, né, velho? Eu prefiro evitar esses caras. Eu pergunto se tem outro caminho. Eu prefiro ficar fora da espécie de luz. Eita! Toma! Eita, aquela parada! Droga, velho! Essa parte aqui é chata, hein! Ai, não, não! Bora, bora! Vai, vai, Isa! Pode dar isso! Só por isso! Só por isso! Beleza! Beleza! A gente sai daquele caos, mas vai ficar encontrando eles, quer ver, velho? Vai ficar encontrando eles aí, na moral. Já tô vendo. Bora! Eita droga! Ata ele, ó! Que resenha, velho! Cadê, mano? Cadê, mano? Vai, 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 já! Rapidão! Vai aparecer algum aqui, velho! Ô, velho! Voltou, foi! Fala sério, mano! Ó, pra isso, galera! A câmera aqui é tão bem quando muda, que não dá nem pra... Entender direito, mano! Bora, bora aí, já! Vai, vai, vai! Não tem como adiantar aqui, mano! Vai! A câmera só muda, mano! E acabou, sim! Bora, bora, bora! Daqui a gente vai ter que subir novamente, vai ficar exposto, né? Labirinto da pega, mano! Eita pega, velho! Bora! Eita! Kifá! Ata! Tivou a parada de novo, velho! Ata! Tivou a parada de novo, velho! Ata! Ata! Beleza Saímos, beleza Sai, sai, sai Sai Sai, sai Boa, 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 son, son, son Beleza Bora, bora Beleza Vai, vai, vai Beleza Deixa eu pegar aqui logo, né Aqui, agora sim Eita droga Bora aí, dá Beleza Beleza Hum Hum Mano, que labirinto hein, rapaziada Meu Deus Meu Deus aí Será que a gente vai encontrar com a Aida Vilão, vai aí Porque a Aida morre Diante do Chris E do Pierce mesmo, né Mas não é eles que atiram nela É alguma outra pessoa Que provavelmente vai ser a própria Aida, né Não Não Não, não Isso não é bom Isso não é 8-0-1 Por que não vai funcionar? Combine D.N.A. Seguinte D.N.A. Aida 1 Agora eu entendo Não entendi ainda, mano Parar aí Ah Ah Olha ela aí Morrendo, ó Então a gente acabou não Reencontrando ela mesmo, ó Igualzinha, né, mano Igualzinha, velho Igualzinha, velho Acho que a gente vai ajudar o Linho Provavelmente, né, mano Tem que trocar por outra arma, né, mano Pera aí Deixa eu recarregar tudo Porque na hora do embaixo fica complicado recarregar, mano Beleza Opa Outra pecinha aqui, ó Beleza Bora, galera Olha Olha, ela vai reencontrar com a Aida Cópia, né Ele usou outra mulher, mano Pra fazer dessa outra mulher aí da Wong, velho Foi isso É a Carla mesmo, ó Tá vendo? Então ele não criou do zero, mano Não é isso Não é isso Não é isso É uma pena Se você só tivesse tido vingança contra o Simmons Se você só tivesse tido vingança Eu teria ajudado você É, exatamente, mano Eita Vai virar um boss Pra gente enfrentar, quer ver? Oh, velho Tem que ter isso, né, Resident Evil Opa Entendi, mano O caso aí era a Carla E ele transformou na Aida, né Por isso que ela entrou naquele casulo, velho Entendi Vai se transformar em um boss Entendi E me ajuda O que eu sou? Eu sou verdade O que eu sou? Eu não preciso de ajuda Eu não preciso de ajuda Meu plano não estão a desligar Eles estão a desligar O que eu sou? Ah E logo... ...a grandeza... ...a nossa sociedade... ... vai se descarar! Depois disso... Você sabe o que vai ser menos de este mundo. Nada! O céu vai cair e o caos vai cair! O céu vai cair! E eu, Aida Wong, serão a Cães do mundo novo! O céu vai cair! Aida, aida! Não gosto de romper a você, mas você é nada só um descanso. Ao melhor. Seja em paz, Carla. Ela deve ter se injetado com uma dose poderosa deste vírus. Sai, 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 sai! Vai, 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 vai! Eu, Aida Wong! Eu, Aida Wong! Bora, bora, bora! 15 metros pra lá, velho! Eita droga, velho! O negócio já tá tomando tudo, Bendy! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, Aida! There! Vai, Aida! Eita! Vai! Beleza! Acho que a gente vai ter que enfrentar ela, não tem jeito, mano! Olha, tá vendo? Ela se personifica, né? Olha, eu vou pegar ela aqui, é! Mano do céu, fica muito ruim aqui, meu patrão! Eita, sai! Eita droga! Eita, meu irmão, velho! Pera aí, eu vou ter que... Tirar nessa bicha aqui, né? Não, não, não! Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, não é possível! Eita! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai 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 Boa conseguimos manda eu trabalho hein Caraca velho Manda o céu demorou aqui rapaziada porque a gente tem que destruir ela ali velho e por trás dela tem o Os tanques de nitrogênio mano mas ainda bem que a gente conseguiu hein A partir do helicóptero Que no caso é esse que ainda vai fornecer ao Leon né provavelmente E aí E aí eu vou deixar aqui Carlinhos E aí 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 Obrigado.